Conversa, algo que tem sido muito comum nos treinos da Esmaque Pinheirense nos últimos dias. Afinal, até o jogo contra o Viana, dia 14, as comandadas de José Messi vão ter mais de 30 dias sem jogar oficialmente. Ou seja, manter o foco nesse período é importante. O diálogo é importante nesse momento, tendo em vista que o feminino tem essa ansiedade, né? A ansiedade já é natural delas. Estamos procurando manter a tranquilidade, o foco no trabalho. Além de preparar a equipe, a turma de Coracy também anda preocupada com o adversário. Já que ano passado, o Viana eliminou a Tuna, que era a representante paraense. Vai ser um jogo duro, um jogo difícil, né? Já temos um vídeo deles lá na casa deles, a torcida pressiona bastante. Nós estamos nos preparando para um jogo duríssimo, né? Mas nos resguardando e tentando sair no contra-ataque lá, essa vai ser a temática do nosso jogo. E se o contra-ataque é a arma paraense para o primeiro jogo, a responsabilidade dos gols fora de casa cai sobre a artilheira Andresa. A cobrança melhor vai ser bem grande e poder fazer gol fora de casa, melhor ainda, para poder vir com resultado positivo. Até porque a gente vem trabalhando forte para buscar justamente esse resultado, independente se for fora ou dentro de casa.